Bom pessoal, não vou me estender muito no quem está no comando, vou fechar aqui hoje a avaliação, fui para o final e acho que mais ou menos ele vai repetir com vários exemplos. Os nossos amigos Brafman e Baxton, eles têm um mérito, vamos colocar da seguinte maneira, eles primeiro usam o método indutivo, eles tentam, eles não fazem grandes questionamentos sobre os paradigmas, eles vão constatando e tirando conclusões interessantes, boas sacadas. No final eles vão falar dos grandes sustos que novas tecnologias trouxeram, fala dos soviéticos que instalaram alto-falante para conversar com todas as pessoas das cidades e esqueceram que depois apareceu o computador, fala dos franceses que criaram, pensando na Primeira Guerra Mundial, criaram ali a Maginot e depois os alemães deram a volta, porque já não precisava mais aquele esforço enorme que eles fizeram, quer dizer, resolveram o problema pensando num determinado ambiente e o ambiente mudou e eles simplesmente não conseguiram resolver o problema. E o que eu acho que é interessante, que mostra um pouco a diferença entre o que pensa o nosso amigo e a narrativa da escola, está na página 168, que ele diz o seguinte, assim como o telefone mudou as comunicações e a tecnologia mudou a operação de guerra, como se o telefone não fosse uma tecnologia e a tecnologia mudou a operação de guerra, as forças de centralização criaram um novo conjunto de regras, então assim, ele chama de forças de descentralização, ele chama de forças de centralização, não é um bom, não é um bom, uma boa conclusão, porque ele vai chamar a tecnologia, o telefone mudou as comunicações e as tecnologias, aqui no caso, e a tecnologia mudou a operação de guerra, né, o telefone é uma tecnologia, a tecnologia, então eu acho que é mais propício falar em tecnocultura, né, e as forças de centralização, elas são possibilidades tecnoculturais que permitem que você possa descentralizar, e aí ele não entrou ainda naquela discussão dos paradigmas da tecnoespécie, etc, etc. Então assim, não há uma revisão de paradigma, não há uma dedução, mas é um livro bem interessante para a gente poder trabalhar com essa discussão sobre a filosofia da descentralização, os apachos, o hádito, etc, etc, e eu sugiro todo mundo que dê uma lida nesse livro, acho interessante a abordagem dos dois, e acho que que a gente pode tirar daí, né, essa ideia. Outra coisa que eu acho que é interessante, que não posso deixar de não falar, ele fala da centralização, quer dizer, ele vai falar do iTunes, quer dizer, houve a descentralização, depois houve uma volta para uma centralização, para uma consolidação centralizada, mas com outro modelo, né, quer dizer, então há uma consolidação, que eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com o YouTube, com o Uber, com o próprio Google, né, você centralizou o processo dentro de um determinado modelo, né, e descentralizou e centralizou, houve uma consolidação, mas em outro paradigma completamente diferente, né, e que a possibilidade de haver uma outra descentralização para depois haver uma outra consolidação é interessante. Acho que a gente, quando fala de blockchainização, pode-se colocar isso, de repente vai haver um, vão ter quatro ou cinco ecossistemas, digamos, de transporte, e aí no final vai acabar vingando um ecossistema mais forte, em vez de ter vários, né, e aí então você vai dizer que aquele ecossistema centralizou naquele ecossistema, mas quando você vai analisar e comparar com o ecossistema blockchainizado com o Uber, ali dentro vai ter vários Ubers trabalhando, coisas diferentes, né, em que você consolida para depois, então, ir mais adiante. Então, há uma radicalização da descentralização, um retorno para um ponto mais de equilíbrio, mas um ponto já mais descentralizado do que antes. Eu acho que esse é um negócio bacana. Bom, é isso aí. Então, vou fechar e a gente vai abrir aí para frente. Acho que a gente agora vamos caminhar para o livrinho do Pierre Lévy, Cybercultura, que eu, inclusive, já fiz uma análise para o Resumo Cash, mas pela primeira vez vou fazer aqui para as leituras bimodais. Pierre Lévy, Cybercultura, 1999, um livro-chave importante para a gente trabalhar. É isso, sigamos em frente. Se você quer receber as informações das leituras bimodais, me manda um zap. 21-99608-6422. Vou repetir. 21-99608-6422. Depois eu quero ser bimodal.